Foi registrado uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira na rua Emília Mota, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. Segundo informações da Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas por disparos de arma de fogo e foram levadas para o hospital de Caratinga. De acordo ainda com a PM, as vítimas, ao se encontrarem no hospital, iniciaram a discussão. A Polícia Militar foi acionada devido a pessoas terem ouvido disparos de arma de fogo e no local ter uma moto ao chão. Então, imediatamente, as viaturas deslocaram para as proximidades e, enquanto uma viatura cuidava do local, fazia a observação do local, as demais viaturas circularam ao redor e conseguimos a prisão de três pessoas, duas delas feridas e que não estão do mesmo lado. São pessoas algozes, um do outro. E no hospital, todos foram encaminhados para o hospital, no hospital houve um início de um novo confronto entre as partes. Agora, se encontraram e houve um novo atrito entre as partes, mas nós estávamos no local, conseguimos apartar e agora é apurar os fatos. No local foram encontrados vestígios de mais de uma arma de fogo, ou munições, ou estojos de dois calibros diferentes. E as pessoas que estão feridas, os dois feridos, não são do mesmo lado, são pessoas a princípio inimigas. O que deixa a entender que houve troca de tiro entre as partes. Não, não tinha muito movimento na rua, foi no Santa Cruz, já divisa com o doutor Eduardo, porém os autores saíram do local. Eles foram, provavelmente, um dos envolvidos que foi em troca de tiro, ele saiu do local e foi perseguido pelos outros. Não, não houve confronto com a polícia militar, não houve confronto com a polícia militar, foi uma prisão tranquila, foram encontrados ainda na rua, na abordagem não resistiram, o confronto realmente é entre as partes. Uma vez que houve mais de um local, o local onde houve a troca de tiro e o local onde eles foram encontrados, a perícia ainda está prolongando os seus exames e agora também fará os exames nos envolvidos. A perícia foi ao local e recolheu estojos de munição e um capacete, também sujo de sangue, sendo três aparelhos celulares apreendidos. Todos os suspeitos e materiais foram apresentados na delegacia de Caratinga, segundo a polícia militar. A perícia foi a perícia militar. Tchau.